E hoje saiu o vídeo de revelação da nossa bruxa Ekati, nesse vídeo gostaria de comentar com vocês e apresentar pra vocês as suas animações e como que funciona a gameplay dela Porque no vídeo de sexta-feira eu apenas apresentei o que que ela seria capaz, via texto, igual eu trouxe aí pra Exclamação de Sapuri A Exclamação de Sapuri ainda não tem nenhum vídeo apresentado, tá? Então ainda quando sair eu vou fazer um vídeo apresentando skill por skill o que que vai fazer cada uma Mas no caso quem quiser já conferir aí a tradução e o que que cada skill influencia no metagame atual Eu vou deixar o vídeo da Exclamação de Sapuri nos cards Agora nós vamos conferir um pouquinho mais sobre a bruxa Ekati Mas antes, hoje é segunda-feira, só passando aqueles lembretes pra vocês, né? Não esqueça aí de Arena de Honra, pegar aqui o seu upskill da semana que você desejar, né? Então aqui upskill vermelho eu sempre pego aqui também Pegando aqui no mercado também tem aqui o pacotinho de 10 diamantes que eu já torrei aqui também, tá certo? Temos aí o dividir pra quem precisa aí de geminha Não esqueça de pegar suas geminhas aqui também, tá certo? Já que o gatinho da fortuna vai vir, deixa eu ver, semana que vem? Ah, não, semana que vem não, mas já dá pra se preparar Campeonato de Cavaleiros, deixa eu ver se tá abrindo hoje Porque eu não conferei, é Campeonato de Cavaleiros, tá aberto Então não esqueça de fazer suas três diárias de hoje a quarta-feira Pra pegar fragmentos de livros azuis e também geminhas avançadas de 30 dias Então tá bem da hora, então dá pra conferir um pouquinho da gameplay da bruxa Ekati Então apresentando aqui primeiro, saiu a sua constelação A constelação é ela mesmo, né? Com um visual bem bonitinho, gostei, né? Só que parece uma bonequinha aí com uma lua no fundo do seu teto Aí já apareceu aqui a carta dela, né? Ela sentada aí em cima de uma lua toda, destroçada Porque na verdade, se não me engano, é uma lua, na verdade não Aqui é tipo um... Sabe aquelas coisas de gregas que constroem palácios e tal? Acho que é tipo um pedaço de rocha dessas estruturas gregas destruídas Que é quando o Shun e a Atena encontram ela, né? Aqui o corvinho que ela transforma num corvo também Aí você formar de bruxinha aqui quando a gente escolhe ela na aba crescimento Aí esse negocinho dela fazer linguinha aí Achei o... não sei, né? Ela é uma moça de milênios, de anos Então achei que não tá muito de acordo com ela Aqui suas habilidades E vou relembrar pra vocês o que ela faz em cada habilidade também E acabou o set dela Então bora conferir aqui o que ela vai fazer O texto deixarei aí no comentário fixado pra vocês acompanharem Então o ataque básico dela, ela vai fazer o que? Vai atacar o inimigo e vai curar o aliado que tem uma menor quantidade de PV Então causou dano e vai curar um aliado que aqui não mostra dano, então não dá pra saber A segunda habilidade dela, ela vai curar algum aliado com 300% do ataque cósmico dela Caso essa cura exceda o PV máximo do aliado Vai curar todo mundo em mais 200 Exceto o que foi curado, beleza? Então aqui ela curou todo mundo A aluna tava com o PV no máximo Curou ela, o restante vai ser curado em 200% Então é uma curandeira, né? Curar um pouquinho melhor do que o da Marim Beleza? Mas deixa que acerte aí também o... Deixa que cure o aliado com maior PV Ele fica com o PV no máximo também Aqui mostra o revive, tá? Que é sua skill 3 Na sua skill 3 o que ela faz? Caso o aliado que foi selecionado pela sua skill 2 pra curar, né? Com 300% Ele vai ficar com esse buff, essa aura E caso ele tome um hit kill Aí ele vai ser revivido com 1 ponto de vida E vai ganhar 100% de escudo Referente ao ataque cósmico da Ekati E esse revive pode ativar uma única vez na luta E por isso a aluna acabou de perder aqui essa aura que ela tem, beleza? Aqui a sua skill 4, ela invoca Toda vez que a Ekati jogar Ela invoca um corvo no inimigo E um gatinho no aliado Né? Tem um gatinho aqui no lado da aluna O que que acontece? Esse gatinho e corvo só podem ser invocados uma única vez Por rodadas Então se a Ekati jogar 2, 3, 4 vezes O corvo e o gato vai ficar nas mesmas unidades aleatórias selecionadas, tá? Você não escolhe, vai aparecer em alguém O alvo, os alvos, né? No caso, se fosse o aliado Vai ter mais 20% de defesa dupla E mais 50% de velocidade por duas ações Porque o buff pode mudar de alvo Na próxima rodada que a Ekati for jogar também É se você, em algumas situações Podendo ter esse buff em duas unidades aliadas E eu não sei, obviamente, se vai somar Caso o gato repita a mesma unidade A menos que tenha alguma regra Que não pode ser selecionada a mesma unidade A mesma coisa vai acontecer na equipe inimiga com corvo Só que ao invés de buffar, vai nerfar Dando aí 20% de defesa reduzida dupla pro inimigo E menos 50 pontos de velocidade Que dura também por duas ações Então tem o corvinho aqui se movendo Já mostrando aqui o corvinho, bem da hora E o gatinho aqui da Luna também Pelo menos eles mudaram o ângulo da câmera Pra gente visualizar aqui Então o visual fica aqui, né Flutuando, bem pequenininha também Mais ou menos o tamanho aí do que isso A cara tá flutuando E gostei desse corvo, desse gato Achei bem estiloso Infelizmente aí acabou a nossa bruxa Ekati também E essa aí então foi a gameplay da bruxa Ekati Infelizmente por ela vir como uma classe A Ela não vai virar uma personagem jogável, né Como é... Todos os classe A que eles lançam Não viram metagame E essa inclusive achei horrível Pior que a Marinha inclusive Se eu fosse começar o game Eu ganhei uma Marinha de graça E não paria aí a Ekati A menos que ela seja interessante Pra enfrentar algumas boss fights Mas mesmo assim a gente já consegue fazer Todo o conteúdo do PVA praticamente aí Com a Marinha, né No caso assim, todos os andares Até o 11 a gente consegue com a Marinha Se tornando um desperdício De lançamento de personagem Mas classe A, né Eles fazem isso A única vantagem do os classe A É porque eles ajudam no templo E ajudam nos vínculos Então se ela entrar no templo Lá da... De quem que tá sozinha A deusa Aéres Vai ser muito bom Que pelo menos assim A deusa Aéres vai se fortalecer Mais rapidamente Então a maior vantagem mesmo Dos classe A É entrar em algum templo E a gente ainda não tem todos os personagens Classear por serem mais fáceis Da gente pegar E nem gastar às vezes Recurso pra pegar ele Já que a maioria deles são lançados como evento Valoriza aí os templos também Ainda não temos a informação De qual templo ela vai chegar Mas é assim que chegar ela lá no servidor chinês Que deve ser semana que vem Na quarta-feira Eu trago aqui pra vocês Junto com a exclamação Sapuro Ela tá chegando no servidor de teste Agora, tá? E a exclamação Sapuro Também tá chegando Essa semana Beleza? Então é isso Por enquanto O servidor de teste não foi aberto Mas assim que abrir Tiver a gameplay aí Da exclamação Sapuro Eles lançarem um vídeo assim Eu comento aí com vocês Vou ficando por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e fui! E a gente se vê no próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto